E esse é o Sr. Edmilson, segunda parte aqui da matéria. Ali vocês viram ali ó, na primeira parte né? Sr. Agostinho, tá ali plantando maniva. A câmera tá focando aqui com exclusividade. Pensem aqui que eu tô exemplo. E aqui o Sr. Edmilson que está justamente abrindo os buracos aí pra ele né Sr. Edmilson? É, tá falando aqui as covas aqui. As covas? É, cova. E vai enterrar? É a cova de maniva, pra plantar maniva. A gente chama cova aqui pra casa, pro Pará. Ah, verdade. Ah, tá certo. Eu pensei que a maniva tinha morrido antes de nascer né? Porque cova né? É, é que a gente chama cova né? Mas é porque é só como é aqui no Pará né? Porque no canto é diferente né? É verdade. Eu tava comentando com o vovô na interna. Que a roça é organizada né? Porque tem as linhas. Nosso amigo telespectador vai vendo que não é desalinhado né? Tudo é plantado numa linha só né? Não só a maniva como feijão, a cebola. Feijão é tudo, milho. É, é numa linha né? Ó aqui ó, a maniva aqui já organizadinha. Pois é, tudo no limpo né? É, não é bagunçado né? Não é não. A gente vê que não é uma, um pé de maniva aqui e outro ali. É. Obedece a linha aqui, a sequência. Vou tentar focar aqui com exclusividade. Pois é, olha a carreira de milho aí né? Olha a carreira. É. São várias carreiras ó. Tudo em linha, tudo enfileirado né? Ó Sr. Edmilson, aí. Deixa eu abrir aqui os buracos né? Aí o pessoal viu aí que o avô vai colocando. É. Ele vai colocando, é o que chama o pau da maniva. Ah. É. Agostinho Mesquita, que é meu avô né? Por isso que eu chamo o avô né? Porque é do meu querido avô. Mas, acima de tudo, um grande agricultor né Sr. Edmilson? É. O que o senhor acha do Sr. Agostinho? O Sr. Agostinho, ele é um cababão de serviço ele. É verdade, é uma pessoa admirável né? Pela idade dele né? É verdade. É um homem exemplo né? Ainda trabalha. Ah, é verdade. E trabalha assim na forma maravilhosa né? Excepcional. Sr. Edmilson, qual o recado que o senhor tem para os colegas? Os colegas agricultores em todo o Brasil. É uma boa sorte né? Para todos né? É verdade. Aqui no Pará chove muito, tem lugares aí que estão enfrentando a seca. Mas a gente espera que tudo dê certo porque vocês plantam, mas a chuva rega e Deus faz crescer. Não é verdade? É se não fosse a chuva né? Aí ninguém não tinha nada né? É verdade. Então é isso aí. Tá aí os buracos aí, as covas né? As covas para enterrar a maniva. É a maniva. O avô está lá, botando os pauzinhos lá né? Aqueles pauzinhos são as sementes né? Muito interessante rapaz. E? Aí daí ele vai criar a batata. A batata? Sim. A batata é da mandioca que chama. Olha aí gente. É. Curiosidades aí. Pensou? Você planta um pedaço de pau né? E ele transforma em uma batata. É muito interessante viu isso? Então tá aí. Tá aí a roça aí pra vocês diretamente aqui do Nordeste do Pará. Obrigado senhor Edmilson. Pela sua entrevista. E é isso aí. As palheiras aí ó. Os anachazeiros. É um frutinho até bacana né? É. Bonitinho ó. Pará é magnífico. Pará é maravilhoso. Palmeira né? É isso aí. As palmeiras. Apesar que não é campeonato brasileiro né? Mas é. Olha só gente. Que bonito. E vocês ficam aí com essas imagens lindas. Essas imagens maravilhosas. Nosso querido Pará que é magnífico. Pará é magnífico. Vamos lá.